Então, Drica, para começar, sempre dizem que o Papai Noel só traz presente para quem se comporta. E eu acredito que a história é a mesma depois que a gente cresce. Aquela pergunta para a artesã, você se comportou esse ano ou não? Não se comportou? Não se planejou? Não tomou algumas decisões corretas? Porque quem é malvado não vai ganhar presente, né? E o presente são os bons resultados no fim do ano, lá na época de Natal. Então, assim, imagina que já é o Natal, o Natal está ali em cima da hora, semana que vem é Natal, está chegando. E você focou na decoração, focou na criação de presentes antecipadamente, porque agora que chegou perto do Natal e você tem tudo pronto, fica mais barato tirar um presente ali e presentear alguém com algo que você fez, ao invés de ter algo que você comprou e às vezes pagou caro, né? Então, assim, isso facilita a vida da artesã, né, Brica? Oh, muito, muito. Pensar com antecedência, você ganha em tudo. Ganha na produtividade, ganha na qualidade, ganha nos clientes, porque você vai ter mais tempo para se dedicar, para pensar em produzir o teu Natal. Então, você vai ter mais, você vai conseguir se organizar melhor na compra de material, você vai conseguir se organizar melhor na divulgação do seu trabalho, né? Porque, assim, ó, eu vejo que tem muita artesã que elas não, tipo, está tudo aí na mão, a gente fala, né? Mas, tipo, ela acaba travando, elas não fazem, acabam não fazendo nada, tipo, elas acham tudo lindo, maravilhoso, mas elas, o perfeccionismo dela trava tudo, sabe? Então, elas deixam de fazer por algum medo, por alguma coisa e ficam assim. E ficam esperando o momento perfeito, né? E no fim o Natal chega e o momento perfeito foi já, né? Já passou há muito tempo, né? Isso, já, é, é, porque assim, não adianta, gente, momento, o dia perfeito é o dia de hoje. Sempre é o dia de hoje, né? Como ontem passou, amanhã, amanhã é amanhã, não sei o que vai acontecer amanhã, o momento perfeito é sempre hoje. Então, assim, as pessoas falam, ah, eu estou sem tempo, estou sem dinheiro, né? Gente, quando você quer uma coisa, você tem que fazer essa coisa, se tornar prioridade. Então, se você está no ramo do artesanato, se você é uma bonequeira, então, se você quer fazer isso, isso tem que ser uma prioridade. E daí você tem que ficar essas mangas. Uma hora a água bate na bunda, né? E aquilo vira uma prioridade. Daí vira prioridade, vira urgência e daí tu acha tempo e acha dinheiro e tudo em cima da hora é mais caro, né? Tudo em cima da hora dói muito mais. No bolso e no teu tempo, né? Isso, por isso que a gente conversa muito aqui que esses podcasts é realmente para tirar vocês aí da zona de conforto, dar uma sacudida. Porque quem está aqui nos vendo são pessoas que estão interessadas em fazer bonecas, bichinhos de pano, Natal, Páscoa. Então, a conversa que a gente está hoje sobre Natal, porque o Natal está vindo aí, mas é para você mesmo, é prioridade isso na sua vida? Você quer isso? É legal? Então, sabe? O dia é hoje, começa hoje, sacode a poeira, vamos lá. Começa aí com a sua boneca, começa com seus bichinhos. Não precisa dar a largada hoje e já ter tudo pronto. Hoje? Não. É um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Então, não é difícil, não é impossível, né? Tem que ter força de vontade. Tchau, tchau, tchau.